Glória a Deus, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que bom né, estarmos juntos nesta terça-feira para o nosso culto de oração, quem já tirou um período de oração e também agora vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, Deus já tem falado através dos louvores e eu sei que ainda no tempo que nos resta Deus tem algo a falar-nos nessa noite, queridos, antes porém eu lembro os irmãos, sábado é o nosso culto de ceia né, e é um pedido aqui dos nossos irmãos que cuidam do celeiro ali né, da assistência social, para que os irmãos lembrem de trazer um quilo no sábado no nosso culto de ceia né, esse mês foi distribuído 29 sacolões, então você que pode, traz um sacolão, se não, traz aquilo que você pode, mas não venha para o culto de ceia de mão vazia, traga algo para nós estarmos atendendo as necessidades né, que são muitas, sempre aparece e a nossa irmã Luciete, presbítero irmão Benjamin, tem feito com bastante cuidado. Amém irmãos de pé como estamos, abra sua bíblia comigo por favor, nós vamos ler Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 6, e eu quero pegar como base, nós vamos meditar no capítulo 6, mas eu quero frisar o versículo 11, para nós podermos descorrer esse texto bíblico, pesa né, a responsabilidade e o compromisso de ministrar a palavra de Deus para esta igreja seleta, essa igreja que é bem ensinada pelo nosso pastor presidente, nosso pastor Zilmar né, está em viagem, viagem missionária, já está retornando né, na próxima terça-feira, querendo Deus, ele já está de volta né, para estar nos ensinando um pouco mais a palavra de Deus, diz o versículo 11, seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de peso enganoso, amém, olhe para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar. É, se quiser mudar a frase, Deus já está falando, sentem queridos, sentem adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, 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 irmãos, eu sou pastor, sempre pastoreamos igrejas né, então eu às vezes questiono Deus né, por que que a gente né, não tem a palavra assim mais né, de receber uma chave ou coisas assim né, como muitos pregadores pregam, mas Deus sempre me levou para o lado mais é, pirãozinho de feijão assim, sabe irmão, uma comidinha mais sólida e às vezes a gente se preocupa né, mas Deus sabe como falar conosco, Deus sabe o que nós precisamos e nessa noite eu quero né, com muito temor e tremor falar aquilo que o Senhor colocou por esses dias no meu coração, eu confesso aos senhores que a gente né, vai de Gênesis a Apocalipse e corre pra lá e vira pra cá, como isso acontece com qualquer um que prega a palavra de Deus, mas tem aquela palavra que desce né, e assenta no nosso coração né irmana, e a gente não tem como fugir e acaba né, trazendo pra igreja aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, meditando nesse texto bíblico, nós vamos ver aqui uma preocupação do Senhor Deus com o povo, e a preocupação do Senhor foi tanta com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá né, que ele chega ao ponto de usar o profeta Miqueias pra uma reunião com o povo, pra conversar com o povo, face a face assim bem de perto, porque o povo estava entrando pelo caminho que desagradar a Deus, estava acontecendo situações que o Senhor nosso Deus estava preocupado, onde iria né, aquele povo. Se você olhar e prestar atenção no capítulo 1 já, do livro de Miqueias, eu vou pedir pra que o Gabriel me ajude ali, ele vai colocar na tradução ali da nova versão internacional que ela é mais prática, olha só, a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morisete durante os reinados de Jotã, a casa Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém, olha só, ouçam todos os povos, prestem atenção a terra e todos os que nela habitam, que o soberano Senhor testemunhe contra você, o Senhor desde o seu santo templo, olha o 3, vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra, a via da parte de Deus, uma preocupação da forma que o povo estava caminhando, aleluia, se uma coisa é fato, o Senhor sempre teve preocupação, ele sempre teve um um ciúme do seu povo, e quando o povo começava a trilhar por caminhos que desagradaram ao Senhor, ele usava os seus profetas, ele usava os seus ungidos, para trazer o povo para perto e dizer, é, precisa haver mudança, aleluia, e o Senhor Deus vai chamar a atenção do povo, e nós vamos ver Miqueias com muita precisão, esmiuçando o trabalhar e o querer de Deus, o 4, olha só, os montes debaixo dele se derretem como a cera diante do fogo, e os vales racham ao meio como água derramada em uma encosta, aleluia, vamos para o capítulo 6 irmãos, esse livro de Miqueias, ele é dividido em três situações, em três momentos de ouvir, Miqueias, se você ler, os capítulos deste livro, o capítulo até o 7, você vai ver, Deus em três situações, dizendo para o povo, ei me ouçam, prestem atenção, precisam mudar, Suramandaga, sabe irmãos, nós vamos às vezes nos acostumando, os dias vão passando, nós vamos nos acostumando a ser crente, e há momento, que Deus precisa, movimentar o povo, e dizer, prestem atenção, me ouçam, deste jeito, vocês não chegam lá, caramba, olha só, no capítulo 6, vamos acompanhar, o Senhor Deus, parece que ele pega tão pesado com o povo de Israel, aquele povo, que ele fez uma promessa, quando tirou lá do Egito, esse povo irmãos, volta e meia, saia da direção, fugia da vontade do Senhor, fugia da vontade do Senhor, e o Senhor reunia, ouçam aqui, escutem, eu preciso falar com vocês, ei, prestem atenção, vocês estão se desviando, estão adorando outros deuses, estão vivendo de qualquer maneira, eu tenho ciúme de qualquer maneira, eu tenho ciúme de vocês, eu preciso falar com vocês, para que vocês voltem ao caminho da palavra, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi mostrado, ei, do jeito que vocês estão indo, vocês vão se perder na caminhada, venham, venham, e ouçam, olha o capítulo 6, e o versículo 1, a seguir, o Senhor fala de novo, ouçam, ouçam, aleluia, ouçam irmãos, ouçam nesta noite, no curto de ensino, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos, irmãos, voltar aos nossos princípios, nós estamos perdendo a identidade, nós estamos perdendo aquilo que olhavam e diziam, ali vai um crente, ali vai um cristão, ali vai o pequeno Cristo, aleluia, ei, nós andamos para lá e para cá, e há momentos, irmãos, que nós olhamos, e já não sabemos mais se serve, ou se não serve, se é, ou se não é, é, aleluia, mas nessa noite o Senhor está dizendo, ouçam-me, ouve o que eu tenho para falar para vocês, fiquem em pé, defenda a sua causa diante dos montes, que as colinas ouçam o que você tem para dizer, olha só, os detalhes, irmãos, a forma que Deus usa, miqueias, para falar, para chamar a atenção do povo, ouçam o amontes, e acusação do Senhor, ou acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma, aleluia, aleluia, ele tem uma acusação contra o seu povo, ele entra em juízo contra Israel, pastor Calinho, mas o Senhor está ministrando hoje, mas isso era lá para o povo de Israel, irmãos, ei, queridos, a palavra de Deus, ela é atual, ela é verdadeira, ela é ontem, ela é hoje, ela será amanhã, ela não muda e jamais mudará, Deus falava com o povo, e fala comigo, e com você, porque ela é viva, ouçam, ouçam, igreja de Camboriú, ouçam, povo meu, escolhido aqui em Camboriú, ouçam, eu preciso falar com vocês, tem uma acusação contra o seu povo, e ele entra em juízo contra o povo, o povo, o povo de Israel, a igreja do Senhor, olha só o três, meu povo, olha só o cuidado que o Senhor tem, meu povo, o que fiz contra você, o que o Senhor fez contra você, para que você saísse dos caminhos do Senhor, para que você pegasse atalhos, para que você fosse adorar outros deuses, pastor, mas como assim, irmãos, ei, há hoje muitas formas de nós negarmos a Cristo e adorarmos outros deuses, poderíamos mencionar muitos aqui, aleluia, estamos tirando, irmãos, o tempo de estar servindo e adorando o Senhor, o tempo de estar na casa de Deus, ocupando com tantas outras coisas, mas era isso que o povo estava fazendo, estava deixando, estava deixando, aleluia, a palavra de Deus, o conhecimento, estavam se desviando, para adorarem outros deuses estranhos, ei, meu povo, o que fiz contra você, fui muito exigente, responda-me, o que você tem para me dizer, aleluia, diante desta situação, o Senhor vai trabalhar no seu povo, olha o versículo seguinte, eu o tirei do Egito, o Senhor traz a memória, às vezes nos esquecemos, quem éramos, quem éramos, onde estávamos, alguém olhava e dizia, não vai dar nada, não vale um tostão furado, aleluia, esse aí, pastor Fábio, eles diziam, não vai chegar a lugar nenhum, o Senhor com mão forte, tirou, colocou, aleluia, firmou os seus passos, sobre a rocha, os dias vão passando, e vamos esquecendo, e o Senhor precisa falar conosco, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, aleluia, mas nós temos que ser sensível, a voz do Senhor, ei, tirei do Egito, e o redimi da terra, da escravidão, enviei Moisés e Arão, Miriam, para conduzir você, você consegue lembrar disso, você lembra, quando você estava no fundo do poço, estava escravizado pela bebida, ei, pelos bichos, por tantas outras coisas, mas o Senhor com mão forte, te tirou de lá, aleluia, será que estamos esquecendo? Aos pouquinhos parece que vamos aceitando as coisinhas, não faz mal, é só um pouquinho, quer que tem, aleluia, e vai descendo, e vai descendo, é só hoje, amanhã eu já mudo, e vai se deixando levar, irmãos, porque tudo começa do pouquinho, o que é que tem, e vai indo, e vai indo, e daqui a pouco, irmãos, o culto de ensino, já não preciso mais, a escola bíblica dominical, não preciso mais, eu vou só aos domingos, está de bom tamanho, ei, não precisa mais, não é bem assim como o pastor ensina, não é bem assim como a Bíblia está falando, e vamos deixando, pouquinho hoje, pouquinho amanhã, irmãos, ei, eu e você, conhecemos muita gente, que foi se deixando levar, pelo pouquinho, 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 quando ele tentou, não tinha mais força, o Senhor falou na terça, o Senhor falou nos cultos, o Senhor usou os seus vasos, o Senhor falou através da sua palavra, entrava aqui, saia aqui, e não dávamos crédito, aleluia, o povo de Israel, foi se esquecendo, e o Senhor teve que lembrá-los novamente, de onde eles saíram, a vida que levavam, porque parece que eles estavam, querendo voltar para a escravidão, voltar atrás, irmãos, estavam deixando as coisas de Deus, em segundo plano, e o Senhor vai dar, irmãos, uma dura no povo, se começarmos, a olhar os versículos seguintes, nós vamos dizer, mas Deus, é irmãos, é sim, é desse jeito, e às vezes, vamos, é, relaxando, com a nossa vida espiritual, vamos relaxando, nos servir a Deus, quantas pessoas, poderiam estar aqui hoje? culto de terça, palavra é muito dura, culto de terça, eu vou domingo, domingo é da família, é mais light, mas domingo, domingo que passou agora, nós vimos Deus falar com a igreja, mensagem firme e dura, aleluia, Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia, ainda em tempo oportuno, Ele fala comigo e com você, através da sua palavra, quem sabe hoje você está aqui, ouvindo esta palavra, e dizendo, não precisa isso tudo, pastor Calinho, não, a vida parece que é tão dura, a vida já é tão difícil, meus irmãos, olha só, Deus fez uma promessa para o povo, tirou o povo da escravidão, nunca deixou o povo na mão, sempre acompanhando, sempre abençoando, no deserto, por onde o povo passava, Deus sempre tendo cuidado com o seu povo, aleluia, só que isso parece que não foi o suficiente, foi um vacilo, um momento de distração, e o povo já estava adorando outros deuses, aleluia, aleluia, ouçam, ouçam o que o Senhor fala nesta noite, ouçam queridos e amados irmãos, é para o nosso bem, vai no versículo 7 para nós, vamos lá, porque o tempo vai correndo, ficaria o Senhor satisfeito, irmão, isso aqui é tão sério, é tão tremendo irmão, olha só, ficaria o Senhor satisfeito, com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite, devo oferecer o meu primogênito, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que cometi, ei meu irmão, não é nada disso, escute, não adianta, nós queremos fazer sacrifício de tolo, aleluia, como assim pastor Calinho, não, mas olha aqui, eu tenho uma boa oferta, tranquilo, é, espera aí, eu vou, é, eu converso aí com o meu líder assim, e dou um jeitinho, é, eu pago uma pizza aí, está de bom tamanho, aleluia, irmãos, isso aí é cobertar pecado, é meu irmão, ei, aleluia, o que adianta esse sacrifício, não, eu trago aí um bezerro bem gordo, aleluia, irmãos, muita gente querendo comprar salvação, tem muita gente querendo dar um jeitinho de ir para o céu, não, o líder é meu amigo, ele vai andando de qualquer jeito, vai levando a vida de qualquer jeito, peca de lá, peca de cá, a mente já está cauterizada, nada mais faz mal, e vai levando, não, daí eu chego na ceia, eu estou lá, eu participo da ceia, ninguém nem vai notar, amara, Deus, irmãos, eu lia esse texto, eu lia, e vinha ao meu coração, um temor, um temor tão grande, irmãos, quantos, se escondendo no meio do povo, quantos irmãos, levando uma vida de brincadeira, sem temor e sem tremor, vem para a igreja de qualquer jeito, anda lá fora de qualquer jeito, mente, engana, compra não paga, paga, irmãos, está na hora de nós voltar a nossa identidade, ai Deus, aleluia, todo mundo querendo dar jeitinho, todo mundo querendo ter o jeitinho, irmãos, mas deixa eu te dizer, o Senhor Deus não tem o culpado, por inocente, é o único caminho, irmãos, o único caminho, é nós nos derramarmos, e gritarmos, clamarmos, para o misericórdia, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia, misericórdia, não adianta, sacrifícios, e vão, ai, meu Deus, não, vai lá, eu ia falar algo aqui, mas não devo, aleluia, nós estamos aí, aleluia, irmãos, irmãos, roupinha, gravata, bem bonitinho isso aqui, irmãos, não representa salvação, tem gente querendo usar o kit de santidade, pastor Reuel, aleluia, sepulcros calhado, sepulcros calhado, oh, eu falo com temor e tremor, irmãos, ei, queridos, tem muita gente pregando o que não vive, e vivendo o que não prega, aleluia, ei, queridos, eu louvo a Deus, sou cheio de falha, sim, sou pecador, mas se o Senhor, me der a mensagem que for, da sua palavra, eu prego, eu falo, porque não tenho do que me envergonhar, a minha vida, é uma carta lida, eu posso pregar sobre fidelidade, sem ninguém apontar, eu posso pregar, eu posso pregar, a mensagem que Deus nos der, aleluia, agora tem muita gente pregando, e tem muitos de lá dizendo, não é verdade, não vive, não é assim, ai, irmãos, adorando outros deuses, vivendo, oh, de aparência, oh, povo, seria eu limpo, o versículo que lemos, o onze, por favor, para nós ganharmos tempo, a volta ali é o, aleluia, aleluia, o onze, seis e onze, seis e onze, ah, seria eu limpo, com balança falsa, seria eu limpo, irmãos, eu limpo, com balança falsa, aleluia, com uma bolsa de peso, com uma bolsa de peso, ouçam, ouçam, ouve agora, povo meu, ouve, eu preciso falar com vocês, há uma queixa, há algo que eu preciso, conversar com vocês, aleluia, eu quero que vocês entendam, que da forma que vocês estão, não tem como, eu operar, não tem como, eu fazer milagre, não tem como, eu mudar, vocês precisam, entender, que precisa, haver, mudança, no teu falar, no teu agir, no teu vestir, ei, irmãos, irmãos, olhem aqui, para o pastor Calinho, nós somos, irmãos, visto por todos, lá, e daí, irmãos, e daí, seria, eu limpo, com balança enganosa, balança falsa, hein, queridos, diante desta situação, que o povo estava, irmão, olha só, o que o Senhor Deus, vai fazer com o povo, calme, fique tranquilo, Deus está falando, mas o nosso Deus, é Deus de misericórdia, Ele é longânimo, Ele fala, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer que melhoramos, como crente, ei, queridos, olha só o versículo, 12, dando sequência, os ricos, que vivem entre vocês, estão repletos de violência, o seu povo é mentiroso, e a língua deles, fala enganosamente, olha o contexto, que o povo estava vivendo, olha no meio, que estava Israel, o povo de Deus, olha só o 13, por isso, eu mesmo, os farei sofrer, e os arruinarei, por causa dos seus, pecados, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, aleluia, continuarão de estômago, vazio, pensa nesse detalhe, olha a expressão, que Deus usa, Miqueias, para corrigir o povo, para falar com o povo, olha a expressão, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, ficarão com o estômago vazio, olha só, aleluia, aleluia, vocês a juntarão, mas nada, preservarão, porque o que guardarem, a espada, estragarei, não tem jeito, se vocês não mudar, vai ser assim, quinze, vocês plantarão, mas não colherão, empremerão, azeitonas, espremerão, azeitonas, mas não, se ungirão, com o azeite, espremerão, uva, mas não, beberão, vinho, essa vai ser a sentença, vocês obedecem, aos decretos, de Ourim, e a todos, as práticas, da família, de Acabe, e seguem, os conselhos deles, por isso, eu os entregarei, a ruína, e o seu povo, ao desprezo, vocês sofrerão, a zombaria, das nações, olha ali em cima, irmãos, olha só, o caminho, que o povo tomou, vocês obedecem, aos decretos, de Ourim, Deus diz estranho, Deus diz estranho, às vezes, irmãos, para virmos, ao culto, ouvir a palavra, o ensinamento, nós temos dificuldade, mas para ficar, em outros lugares, nós ficamos, horas, às vezes, temos saúde, podemos vir ao culto, não, eu vou, estão dando ouvido, para outros deuses, estão, bebendo água, em outras fontes, irmãos, muita gente faz isso, não é, eu vou lá, porque lá está o fulano, eu vou lá, porque lá é a ciclana, aleluia, aleluia, ai, seguindo, práticas, da família, de Acabe, os irmãos conhecem, sabem, quem é Acabe, e o povo, estava, indo por este caminho, e seguem, conselho deles, de quem você está, ouvindo o conselho, em, onde você está, buscando ajuda, nos livros, de alta ajuda, no, horóscopo, aonde você está, buscando ajuda, conselho do A, do B, que não tem vida, com Deus, você tem, buscado o conselho, aonde, não, mas o meu, mentor, é aquele lá, e o histórico, dele, como é que é, meu irmão, você abre, o seu coração, o que acontece, dentro do seu lar, no seu casamento, conta para A, para B, Aleluia, quem sabe, algum está dizendo, ainda bem, que não é sempre, o pastor Calimbo, que prega, ai, que saudade, do pastor Zilmar, para Bajuramandara, mas não é eu, é a palavra de Deus, irmãos, é ensinamento, para nós, é remédio, para nós, ei, queridos, Aleluia, Glória, ei, amados, olha só, deixa eu ir, para o final, se nós, não, entrarmos, pelo caminho, se nós, não, aceitarmos, a palavra, de Deus, o querer, a vontade, de Deus, o conselho, de Deus, o que o Senhor, está nos ensinando, irmãos, não adianta, procurar, atalho, não adianta, procurar, conselho, em outros lugares, beber água, a rota, ei, não adianta, você, vai acontecer, isso aqui, Aleluia, 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 mas, deixa eu ir, para o final, o versículo, 6, do capítulo, 7, e eu, vou encerrando, Aleluia, parece que foi escrito ontem, isso, né irmão, parece que saiu no jornal de ontem, parece que, Miquéias, proferindo esta palavra, ele estava falando isso, atual, por isso que a palavra de Deus, ela é viva, irmãos, pois o filho despreza o pai, olha só, a filha se rebela contra a mãe, não? se você não viveu isso, você conhece alguém, olha só, a nora contra, não? não? os inimigos dos homens, são os seus, Aleluia, fique de pé, irmão, Aleluia, eu te convido, a ficar com o conselho, de Miquéias, no versículo 7, isso, ou amados, que o Senhor, nosso Deus, Ele possa, a cada dia, irmãos, usar de misericórdia, para com as nossas vidas, que possamos, nos reavaliar, todos os dias, e dizer, Senhor, me ajuda a melhorar, Senhor, eu quero te servir melhor, o mundo está aí, os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor, me ajuda, é aos pés do Senhor, que nós conseguimos, irmãos, ter uma vida, debaixo, da misericórdia, da misericórdia, do Senhor, eu, eu, porém, esperarei, no Senhor, no Deus, da minha salvação, e o meu Deus, me ouvirá, e o versículo 18, para nós, orarmos, do capítulo 7, quem, ó Deus, olha só, irmãos, como mudou, a situação, depois que o Senhor, irmãos, parece mensagem, tão pesada, tão dura, aleluia, mas olha o efeito, olha como, mexeu com o povo, ó como, trouxe o povo, para uma reflexão, e o povo, vai dizer, quem, ó Deus, é semelhante, a ti, que perdoas, a iniquidade, e que te esqueces, da rebelião, do restante, da tua herança, o Senhor, aleluia, não retenha, sua ira, para sempre, porque tem prazer, na benignidade, aleluia, aleluia, ele usa a varinha, irmãos, ele corrige, parece, não é muito legal, parece que, a gente não aceita, muito bem, mas ele corrige, ele dá a varadinha, irmãos, ele faz, a ferida, mas, ele também, a cura, irmã Maria José, e nessa noite, ele mexeu comigo, e com você, não fique bravo, com o pastor Calinho, não, é Deus, nos chamando, para uma correção, para melhorarmos, irmãos, para que possamos, ficar firme, não desista, não pare, continue firme, lute com todas as tuas forças, lute com a tua família, lute pela tua família, irmãos, não aceite derrota, continue servindo ao Senhor, ei, destrua os deuses estranhos, quebre os deuses estranhos, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, eu quero orar, neste momento, se a palavra, encontrou guarida, no seu coração, eu quero fazer, oração específica, depois nós vamos, estar de joelho, aleluia, como o nosso pastor, tem feito sempre, mas eu quero orar, eu sinto de Deus, quem sabe, por alguma razão, algum motivo, algo que aconteceu, as circunstâncias, da vida, levou você, a se afastar, de Deus, ei, quem sabe, a sua comunhão, com Deus, está meio aqui, difícil, mas nessa noite, o Senhor, te trouxe aqui, por uma boa causa, porque Ele queria, falar contigo, eu quero orar, por você, você quer uma oração, orra, na presença, do Senhor, venha aos pés, do Senhor, aleluia, alguém, alguém, eu não vou insistir muito, alguém que precisa, aleluia, não tem, não tem, aleluia, uma oração específica, alguém para se reconciliar, com o Senhor, alguém para aceitar Jesus, aleluia, alguém, não tem, vamos de joelho, então irmãos, vamos de joelho, de joelho é melhor, aleluia, de joelho é melhor, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, aleluia, apresente ao Senhor, a sua causa, apresente ao Senhor, a sua necessidade, Senhor Deus, nós oramos, Senhor, aleluia, ouvir a Tua palavra, na simplicidade, Senhor, aleluia, aleluia, oh, Deus, mas Senhor, temos falado, conforme ela é, aleluia, e aqui está a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor, ah, que ouviu de bom grado, e neste momento, se prostra, Senhor, na Tua presença, na Tua presença, na Tua presença, não é na presença de Deus, diz estranho, não, é diante de Ti, Senhor, nos apresentamos, nesta noite, nos apresentamos, com o coração, quebrantado, oh, consciente, Senhor, e ciente, de que precisamos, melhorar, precisamos, te servir, de corpo, alma, e Espírito, Senhor, nosso Deus, atenta, para este lugar, ouve a oração, do meu irmão, da minha irmã, oh, Senhor, ouve Deus, atenta, Senhor, renova as forças físicas, renova, Senhor, as forças espirituais, Deus, seja com o Teu Filho, com a Tua Filha, Senhor, a Tua Palavra, nos corrige, porque Tu queres, o nosso melhor, o nosso bem, ai, Deus, a Tua Palavra, é fiel, é verdadeira, Senhor, Senhor Deus, eu tenho certeza, que ela encontrou guarida, e está trabalhando, neste momento, Senhor, nos corrigindo, nos mostrando, onde erramos, onde falhamos, onde precisamos, melhorar, Deus, Deus, sabemos, que para ganhar o céu, precisa pregar esforço, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, ajuda-me, Senhor, com a Tua mão segura, bem a nossa, não deixe, Senhor, ai, que as circunstâncias da vida, nos apastem da Tua presença, não deixe, Senhor, ou que uma correria, ou de um lado para o outro, as preocupações, Senhor Deus, venha roubar o Teu lugar, na nossa vida, mas que possamos ser, Senhor, ou filhos e filhas, obediente, a Tua palavra, não deixe, que as picuídeas, que as coisas, que parecem, parecem, aos olhos humanos, ser boa, mas são caminhos, Senhor, que nos levam, ao fracasso, à destruição, a derrota, Deus da minha alma, Tu és o mesmo, as Tuas promessas, Senhor, e, o mesmo, Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és ontem, hoje e eternamente o nosso Deus. Aleluia, Senhor, que amamos Deus, que amamos Deus, que amamos Deus, que amamos. Que amamos, Senhor, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, Deus.